Olá, eu sou a Suelen Gonçalves e eu quero conversar com você sobre violência contra a mulher. Só aqui em São Paulo é registrado um caso de violência doméstica a cada 10 horas. O serviço de denúncia funciona 24 horas, incluindo os finais de semana e feriados, através do número 180. A violência contra a mulher é um problema de todos.